Olá, eu sou o Vebo Itapeba, assessor jurídico da Federação dos Povos Indígenas aqui do Estado do Ceará. Nesse momento de pandemia, a Federação tem ocupado uma função de liderança nas tratativas com as instituições para garantir que ações mínimas de enfrentamento e de combate ao Covid-19 nos territórios indígenas possam ocorrer. Há um cenário de total negligência, de omissões das instituições que deveriam assistir os nossos povos. E a nossa Federação tem acionado órgãos que integram o sistema de justiça, denunciando violações, denunciando negligência, denunciando omissões e, sobretudo, tentado organizar todo um cenário de solidariedade em torno dos nossos povos. A Federação colocou no ar na internet uma campanha de solidariedade aos nossos povos para que ações de doações voluntárias possam se traduzir na aquisição de máscara e de proteção individual, na aquisição de álcool em gel, na aquisição de kit de higiene pessoal, na aquisição de gêneros alimentícios para que a gente, através de cestas de alimentos, a gente possa ajudar as famílias indígenas a ter o direito de ficar em casa nesse momento de isolamento e distanciamento social. Os povos indígenas apresentam um cenário em que o número de casos positivos do Covid-19 e também de óbito tem aumentado muito. A vulnerabilidade dos nossos povos é muito maior em relação ao restante da sociedade brasileira. Então é muito importante que entidades de apoio, que aliados, que parceiros, que pessoas que entendam, que consigam compreender que é momento de darmos as mãos em torno desse combate a essa pandemia nos territórios ocupados por comunidades tradicionais e, no nosso caso, pelos povos originários. Aqui no estado do Ceará, nós estamos já na quarta colocação em número de casos positivos. Muitos indígenas já vieram a óbitos, há uma subnotificação muito grande e a necessidade de campanhas educativas, de prevenção ao Covid-19, de entender como ocorre essa proliferação dentro das comunidades e, ao mesmo tempo, orientando as pessoas quando saírem dos territórios, tomar todas as precauções possíveis para que o vírus não se intensifique ou entre em comunidades que ainda não foram afetadas. Então faço o convite para que todas as pessoas que estejam vendo esse vídeo possam também dar sua colaboração em torno da campanha de solidariedade que a FEPOIN se colocou na internet para angariar recursos e a gente garantir que essas ações humanitárias dentro dos nossos territórios elas consigam ganhar um patamar, uma ampliação, uma amplitude ainda muito maior do que a que a gente vem desenvolvendo nesse momento. Então, vamos à luta, não ao Covid-19. Música Música A escola indígena do Francisco dos Santos Ela tem uma estrutura bastante significante, tendo em vista que nós temos alunos com deficiência e a nossa escola é bem estruturada. Nós temos rampa de acesso, né, para quando a gente necessitar de alunos que não tenham a locomoção perfeita. Temos também cadeira de roda para estar fazendo esse tipo de locomoção para esses alunos. As estruturas são todas adequadas com as portas, com a medição certa para que o cadeirante possa adiantar nós nas salas. Então, assim, nós temos uma estrutura eficiente que vem atender os nossos alunos com deficiência, tendo em vista que não é o aluno que tem que se adaptar à escola, e sim a escola se adaptar àquela deficiência do aluno. E nós temos também a sala do AE, que promove essa diversidade, né, a questão de trabalhar o diferencial, trabalhar a deficiência em si de cada aluno que nós temos aqui na escola. Então, assim, nós estamos preparados com materiais, né, pedagógicos, materiais didáticos para atender à necessidade desses meninos. E, com isso, temos também a professora, que dá esse suporte aos alunos. Porém, nós somos aptos a estar recebendo esses meninos, porque a escola se adequa a cada um deles, com a sua estrutura e também com o seu acompanhamento pedagógico. Essa acessibilidade, ela acontece, né, tanto nos espaços físicos da escola, como a rampa e o banheiro, né, e outros espaços físicos da escola. A acessibilidade também na sala de atendimento educacional especializada, ela acontece com recurso didático que a gente utiliza, como jogos pedagógicos, né, todo o material que é preparado para os alunos. Então, essa preparação da sala, ela acontece de várias formas, dependendo do atendimento que é realizado naquele momento. A gente utiliza de vários recursos, né, como mídias também para ajudar no atendimento do aluno. Então, utilizamos os jogos educacionais, utilizamos outros recursos lúdicos também. A gente procura também buscar atender esses alunos nas suas casas, né, um aluno com dificuldade especial, a gente procura estar em contato com a família, estar em contato com o aluno quando ele não pode vir até a escola. A gente vai até ele, ver como é que esse aluno está, preparar atividades. Falando um pouco sobre a inclusão dentro da escola, que ela não acontece somente na sala de atendimento. E a escola não se nega, né, a fazer essa inclusão. A gente também busca desenvolver todo um trabalho, conjuntamente com os outros professores da sala, com oficinas, com palestras, buscando dar informações aos alunos de forma concreta, como se realiza, de forma que os alunos venham a respeitar e também incluir os seus colegas, os professores a incluir, fazer essa inclusão dentro da sala de aula comum, porque esse é um dos objetivos da escola, a gente está garantindo o acesso, a inclusão desses alunos em todos os ambientes de escolar da escola. A gente vai ter que ser um dos objetivos da escola, que é um dos objetivos da escola. A gente vai ter que ser um dos objetivos da escola, que é um dos objetivos da escola, que é um dos objetivos da escola. A terra já é planta, a água já luta Olha o beijinho que já tem de lutar Mas sou do Padre, que não vou recitar 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 E o sol, e o sol, só bate a mão em seu lugar, e o sol, e o sol, a de todos botou a mão, e o sol, e o sol, eu mando todos pra te reinar, e o sol, e o sol, a de todos me faz o e, e o sol, e o sol, eu quero ver, é que se tá, e o sol. E o sol, e o sol, a rota já tá sentada, e o sol, e o sol, eu mando todos pra te reinar, e o sol, e o sol, a de todos que tá sentada, e o sol, e o sol, eu quero ver, é que se tá, e o sol, e o sol, e o sol, a de todos que tá sentada, e o sol, e o sol, eu quero ver, é que se tá, e o sol, 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 Música 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 Recebam com uma salva de palmas A dança do Maneiro Pão Música Boa noite Música A gente vem dar o tempo novo O grupo Maneiro Pão Pão Caceteiro Apresentar um pouco da nossa cultura pra vocês Apresentar como a gente defende a terra Música A dança do Maneiro Paulo Música Eu tô chamando é o MSO Música A dança do Maneiro Paulo Música Eu tô chamando é o Josi Música A dança do Maneiro Paulo Música eu tô chamando é o bom e dá essa maneira o palco eu tô chamando é o Raul e pra Deus Dança mandando é o pau eu tô chamando é o assim adê-lo a dança maneira o palco tô chamando é o edifo pra dança maneira o pau Coração Crega dos índios Potiguara Creio na lua, creio nas estrelas Creio na nuvem, creio no sol Creio no vento, creio na água e no fogo Acredito no acerto Eu mando todos acertar Agora que tá acertado Eu quero ver se deitar A roda já tá deitar Eu mando todos acertar Agora que tá acertado Pois se acogue em seu lugar Agora que tá acertado Agora que tá acertado Coloca a mão em seu lugar Mas depois que mudou a mão Eu quero ver se ajoelhar Agora que tá acertado Vai se levantar pra roda É no barulho do pandeiro É no barulho do pandeiro É no barulho do pandeiro O que tá acertado O que tá acertado O que tá acertado META! META! Amém. 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 Estava lá na mata arquejando, lindo guerreiro passou me chamando, oi pisa, oi pisa, oi pisa devagar, oi pisa devagarinho na folha do juremar. Será indígena em aldeias virtuais, a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará, a FEPOINS, juntamente com a Secretaria da Cultura e a Rede dos Equipamentos Culturais, com o Comitê Gestor e Políticas Culturais Indígenas no Ceará, vai estar realizando uma programação online neste sábado, dia 27 do 6, de 10 da manhã às 18 horas, em apoio aos povos indígenas e às aldeias para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Será transmitido pelo canal do YouTube da Secretaria da Cultura, mas também nos canais do Teatro Jadalincar, do Porto Dragão e do Centro Cultural Bom Jardim. A programação contará com uma feira online, onde será ofertada artesanato, produtos indígenas, fotografias, grafismo, ilustrações dos artistas indígenas cearense. Você pode comprar as produções e ainda ajudar os grupos indígenas. A campanha já vem sendo aberta e realizada pela FEPOINS e continua essa rede de solidariedade para apoiar 5 mil famílias indígenas das várias etnias dos povos indígenas aqui do Ceará. Então, um convite especial para todos. Eu gosto de pensar a cultura como solidariedade, a cultura como saber fazer comum. Nesses tempos que correm, isso é vital. A programação fica no ar das 10 às 18 horas. Começa com o ritual sagrado, com a cacique pequena, com a cacique raimunda, com o pajé Luiz Caboclo e também com o João Venâncio. E, para encerrar, um toré coletivo. Então, estamos todos convidados nessa solidariedade com os povos indígenas do Ceará. Aldeia!